Termas del Arapey, localizada no departamento de salto a 80 quilômetros da capital de mesmo nome, é um oásis no meio de uma imensa planície que se apresenta. Para os bonzinhos e boazinhas do canal, Termas del Arapey e toda sua magnitude. Quer conhecer? Então só vem! Neste vídeo, onde se hospedar os vários tipos de hospedagem em Termas del Arapey? Dos bangalôs ao camping, aos hotéis 5 estrelas. Não esqueça de ver o primeiro vídeo para saber como chegar, quais os preços e tudo sobre o camping. Olá pessoal, aqui é o Siga Meus Bons. Nós vamos falar agora, aonde que a mágica toda acontece aqui nas Termas del Arapey. Ela foi perfurada muitos anos atrás. A princípio seria para petróleo, se achou então uma vertente muito forte, tem muita água termal embaixo. Aqui tem uma perfuração muito funda e é aqui que vem toda a água, que alimenta todo esse complexo gigante. Por incrível que pareça, é tudo aqui. Perdão o rio ali. E fica bem do ladinho, daqui das piscinas, da semi-coberta, que é bem aqui embaixo, porque já quase no rio. Olha lá, dá para ver o rio ali, o rio Arapey, olha, que bonito aí, olha. Mas para vocês verem, olha só. Está ali, foi no ano de 1941, umas fotos antigas. E essa bomba está ali, a placa 1946 ali, Instituto Geológico do Uruguai ali, para cima. Dá para ver, 1946. Aí cada bomba dessa que abre ou fecha, você sabe onde é que ela vai, olha aqui. Olha aqui, olha, a redistribuição, olha, tá? Então ela vai para o oasis, vai para a piscina cerrada, que é a piscina fechada aqui em cima. A timbó, a desportiva, o hotel Arapey Termal, piscina hotel desportiva, piscina 5 hotel por tanque. Camping e banho, olha, aqui para a piscina, banheiros. Banheiros, com chuveiro, pia para lavar louça, para lavar roupa do campo. Eu não tinha filmado. Nós estávamos aqui no setor 5, lá na ponta. Aqui também era um mercadinho. Tem uma área aqui, olha, quem quiser acampar, fazer churrasco, tem as mesinhas, tudo aí. Aqui também tinha um, ainda tem, acho que no mercadinho, olha. Ainda tem, olha, fritas, hamburguesas, milanesas, coisas aí, olha, também. Ah, deve de abrir só à noite. Aqui está aí o rio, aí. Show de foda. E aqui é muito bom de caminhar, acho. Muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. E aí tem a tarlazinha, as caras todas aí, são caras já mais prontas aqui para mim. E aí E aí tem outro complexo aqui, e aí aqui tem mais um monte de bangalossos, aí é fechado aí. Esses também são municipais? Sim, para dois, quatro, até oito pessoas, aliás as de oito estão todos ocupados. Mas esse aqui não é particular, esse é um município, a gente filmou o nome dele. E aí é completo aqui, as caras são completas. Micro-ondas, geladeira, fogão, os utensílios, arapê e oásis termal. Aqui do lado já tem outro complexo, também acho que é municipal. Aqui é a foto aérea aí, ó. Aqui são umas casinhas. Olha que lindo isso aqui. Nossa, muito lindo. Também. Uma área de convivência. Essa daqui, ó, a gente pode passar para o bar, tinha para dentro. Uau, que lindo Vou ficar aqui na parte coberta Pessoal, não pode esquecer de vir Esse aqui tem Sala de massagem, ginástica, hidromassagem Sauna e duchas Muito show Não pode esquecer de trazer os roupões Roupões, saída de banho E toalha também, bastante toalha É aberto a todo o público Tem restaurante que pode entrar Ah, o restaurante Aberto Aí pessoal, aqui tem mais Quartos Tipo, bangaloso Onde se bota o carro E tem os quartos Aqui é um pouco maior Aí tem já bastante Coisa dentro Como fogão, etc É Aí pessoal, olha aí Vê que a gente já ficou aqui Nesse hotel Vê que a gente já ficou aqui Observação, assim, só pra falar Existe aqui na Sena da Arapéi Alguns que são Alojamentos, ou seja Hotéis municipais Como esse aqui E por isso, tá bom Porque esse aqui tá em licitação Pra outro pessoal assim Como tem os particulares É a piscina que era coberta E aqui, ó É Os particulares, como a gente viu Aqueles caros e tudo mais São os mais caros Mas tem também os Hotéis C e tal Tem vários aí Que são municipais Esse aqui é uma pena Tu saiu de dentro do hotel Olha lá Passava por baixo Tudo era cheio Inclusive aqui embaixo Tinha um belo de um restaurante Que a gente comia um peixe Dentro do restaurante Tu via a piscina As pessoas As pernas Aqui era restaurante Nós comia seguida E tem acesso ao hotel E tem acesso ao hotel Também Dava pra entrar por dentro Era até Era três estrelas Muito bons quartos E um preço bem acessível É Mas bons quartos Contantão tudo Cama luxuosa TV a cabo Wi-Fi Tudo Frigobar Ali em cima Ali tinha um restaurante Também uma área grande Mas também tá desabilitado Também Mas pra vocês verem Onde tem cada carro É uma casa com famílias Aqueles alugos Também Já são maiores Já acendeu lá A piscina de Lau Também Lá é a piscina É limpa Tem bastante coisinha Aqui também Aqui a gente já comprou Em outra época Compramos Blusa de inverno Bem Aquelas minhas luvinhas Luvas E aquelas blusas Bem pra frio Mesa intenso Pelos fiados E tal Depois é Isso tudo são Um quarto Também pra alugar Mais baratos E tal Quatro com banheiros Com água turmal também Normalmente tem mesa Não tem nenhum aberto Não tem nada Tem Ah, cá estamos Vamos mostrar pra vocês Num dos hotéis Cinco estrelas Aqui, o Arapê Termal O nosso hotel Cinco estrelas Está lá Tem salma Tem espada Wow Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Nossa, que lindo, olha lá a piscina lá Esse é o meu ponto pelo mundo, na cadeira Isso, pá, e olha o tratamento Jogarinho, jogatina equivalente ao torneio Pessoal, aí tu pode também, tem passeios a cavalo Tudo isso faz parte do hotel, olha lá o pessoal Lá, aqui eu fui passear a cavalo E ali as quadras de tênis, de basquete Coisa ali, ali em cima, olha, tá vendo ali? Sim Olha o pessoal, cavalo Olha lá, mais cancha lá embaixo, basquete de jogo, olha Lá embaixo, mais cancha A gente tava a pescar lá na pera Olha, 1,60 aqui Aqui, olha, passa pro baixo Olha o pessoal de roupa Vamos para o hotel Milhões dos Trentas Olha também, agora tá cheio de cavo, hein? É Então nós vamos visitar este Nós vamos visitar, este aqui é bem mais novo, é o último hotel construído Aqui é Altos de Larapê Olha Nossa, que coisa Nossa, que coisa Olha só Olha só, tudo de Playstation 5, 4 aí, olha ali ó A vontade, a vontade é pra tu usar aí ó A loja aqui dentro Outra salinha de shopping Outra sala de computadores aqui O roupão eles fornecem Olha aqui ó, pra fazer yoga Olha aqui ó Jogar pingue-pong Pingue-bolinho Aqui a sauna feminina, né? Tá toda úmida, lá dentro não dá pra filmar Aqui tu pode descansar Tem televisão e relaxar, ó Salar de relaxamento, ó Pega aqui um pouquinho de água fresquinha pra mim, mano As banheiras As banheiras estão dentro do spa aqui ó Nossa, o aroma aqui é uma delícia Tu já relaxa só com o ambiente, com a musiquinha, olha só Aqui relaxamento, tem massagens, tem de tudo aí ó Olha aqui, tem até uma água saborizada aqui ó Pessoal, aqui tem umas jacuzzi ó Aí ó, é só ligar a parede Tá vendo aí? Tem piscina aqui também ó, na lateral Na lateral do hotel Olha só Aí tem pra este lado aqui ó Aqui são os quartos Ó E olha aqui que área grande aqui Nossa, piscina coberta aqui também ó Olha aí Olha aí Nossa, que gigante Que lindo Deixa eu tirar uma foto, peraí Nossa, uau Fica ali Pela cancha de futebol lá atrás ó Lá o futebol O golfe é deles também O golfe, tem de tudo aqui Vai jogar vôlei Olha que cima que lindo Olha lá, a borda é infinita lá ó É Olha que área belinha Tem até pedalinho Não Ficando ali, caindo a água da piscina É verdade Claro Lá eu acho que é restaurante Uma aguinha saborizada Salute Olha aí Olha aí Olha aí O restaurante aqui é o café pra almoço e tal Olha lá Gente restaurante Lá no fim não Aqui é mais café E mais barco Mais cebido Nós estamos só na... Olha aqui Olha essa linha aí Aí pessoal, cinema Dentro do hotel Os caras estão aí para saber o que você vai assistir O que vai passar O que são as películas Não se apagar, está tudo incluído Olha aí, com projetor Projetor na parede Tem um aqui e tem outro grandão Acabou de filmar Vamos filmar Eu acho que é assim É lá o que a gente filmou antes Aí ela trabalha aí Aí você apresenta conjunto Toca aí Com luminária Com vista para o laguim Ah é, com vista para o laguim Aí abrem aqui Que saem aqui para a rua Segue o laguim Estou cansado Só de andar dentro desse hotel De tão grande Olha aí, pessoal Olha o restaurante Nossa, como é gigante Olha o tamanzinho de restaurante Aqui também Dentro do hotel Estão limpando Porque teve o almoço Estão preparando agora Já para a noite Olha aí Gostaram de conhecer Todas as opções de hospedagem Em termas del Arapay Aguarde o próximo vídeo Vamos falar das piscinas Siga meus bons pelo mundo Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri